Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. Também foram liberadas restituições residuais dos anos de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. Inflação e desemprego em queda, retomada do crescimento. Esses são alguns indicadores que apontam o momento de melhora da economia brasileira, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antônio Imbassaim. Ele participou de uma reunião com o presidente Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados e Ministros, nesta quinta-feira. Nós começamos sobre a viagem à China, sobre a economia, os resultados fantásticos. A recuperação dos empregos, a taxa de juros caindo, a inflação muito baixa, perspectiva da retomada dos investimentos. Isso a gente estava muito empolgado e muito confiante na recuperação do país. Nós estamos muito firmes com a nossa determinação de avançar com as reformas que possam permitir o país avançar, notadamente a previdenciária. A gente sabe que isso é uma coisa complexa, difícil, todos percebem isso, mas a vontade do governo e a gente percebe também que parte do Congresso começa já a se movimentar com essa perspectiva. A maior feira literária do país, a Bienal do Livro, termina neste domingo, no Rio de Janeiro. E na comemoração dos 80 anos do Programa Nacional do Livro Didático, a ideia é aproximar cada vez mais os leitores dos autores. Este autor publicou mais de 70 livros para crianças e elas compenetradas agora ouvem sobre a arte de escrever. Eu vim fazer um encontro com os meus leitores, contando para eles os bastidores, o que está por trás da criação literária. A criança, quando ela conhece o autor, primeiro ela fica muito fascinada. Ela acha que o autor ou é muito velhinho ou já morreu. Então, ver o autor que conversa com elas e vai contando como que um livro nasce, aproxima a criança não só do autor como do livro. Então, esse momento de contato é um momento fundamental para a gente formar leitores, uma coisa essencial para o país. O encontro de leitores com autores é apenas uma das atrações que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, preparou para os visitantes da 18ª Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a maior feira literária do país. Além de conhecer as obras, quem visitar o estande vai poder saber mais sobre os programas do fundo, como o Caminho da Escola, que garante transporte diário para estudantes de áreas rurais de todo o país. O FNDE trouxe aqui para a Bienal mais de 6 mil obras, que fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. E é graças a esse programa que todo esse acervo está presente nas bibliotecas das escolas públicas do Brasil inteiro. Este ano, o FNDE celebra 80 anos de distribuição gratuita de livros nas escolas. Você se inserir no mundo como leitor é uma importância tremenda, porque o mundo é leitura. Todos os lugares para onde você olha, você enxerga alguma coisa para ler ou para interpretar. Uma criança que recebe esse livro, ela está apta a viver no mundo. E o mais legal é que tem algumas crianças que não teriam acesso a esse material se não fosse um programa como esse. Já para o escritor, saber que o Programa Nacional do Livro Didático torna suas obras mais acessíveis para pequenos leitores de todo o país, não tem preço. É um dos programas mais bacanas, mais importantes que a gente tem na área educativa e cultural desse país. Muito eficaz e fundamental, que precisa ser continuado, ampliado. Um país não vai para frente sem leitores. Pedro Henrique, de 10 anos, conta porque gostou tanto da palestra do Ila. Porque a gente consegue entender o que o autor quer dizer nos livros dele. E já quer chamar todo mundo para conhecer o estande. Eles aprenderiam a ler mais e se interessariam mais. E um grupo de estudantes brasileiros vai representar o Brasil na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica, no Chile. O repórter José Luiz Filho foi conferir como é a rotina de um desses alunos. Uma, duas, três, nove medalhas no pescoço. E tudo isso não chega nem a um quarto do que Miriam Harumi Koga já ganhou em competições. 42 prêmios no total. A especialidade da estudante? O conhecimento. Principalmente nas áreas de exatas e ciências. A mais importante de todas. A primeira Olimpíada Brasileira que eu participei foi a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Que é justamente essa que me deu a oportunidade de estar indo agora para o Chile. Com ela eu sinto que eu comecei a minha carreira de Olimpíadas. E é com ela que eu estou fechando também esse terceiro ano do ensino médio. Nesta Olimpíada, Miriam, que participa dessas competições desde os nove anos, concorreu com outros 80 mil estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país. E a vitória deu a ela a oportunidade de ir ainda mais longe. A aluna do terceiro ano do ensino médio de um colégio privado de Guarulhos, na Grande São Paulo, passou por mais três etapas de provas e testes, até ficar em um grupo de dez estudantes que vão representar o Brasil em competições internacionais de conhecimento. Miriam estará na equipe que vai à Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica em Antofagasta, no Chile. Para estar entre os melhores do Brasil, Miriam encarou uma rotina de até nove horas de estudos por dia. Eu peguei alguns livros de astrofísica, astronomia e, sozinha, eu estudei cinco apostilas desse tamanho durante esse processo de preparação. Quando eu me sentia cansada, eu fazia outras coisas e, quando eu tinha vontade, eu ficava nove horas estudando direto. Todo o conhecimento e a dedicação da Miriam aos estudos a tornou popular aqui na escola. E sempre que ela desce aqui para o pátio, encontra colegas como estes aqui, que querem bater papo, conversar, para saber detalhes, por exemplo, de qual e como será o próximo desafio da estudante. Normalmente, quando a gente conversa com ela sobre isso, a gente pergunta como foi o processo da prova dela, como que ela se preparou e os professores que ajudaram ela e como que ela está se sentindo para ir, né, sozinha para o Chile. Para a Margarete Toba, coordenadora pedagógica da escola onde Miriam estuda, a popstar do conhecimento também se tornou um exemplo para os outros alunos. Ela sempre foi ponta, sempre. Melhor da turma, sempre foi boa aluna, excelente e sempre participou das atividades até sociais da escola. É um modelo, ela teve outros como modelo e eu acho que ela consegue seguir isso aí também. E na opinião do coordenador de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Espacial Brasileira, o estudo da astronomia é importante porque, além de ser um tema fascinante, também estimula e influencia o aprendizado dos estudantes em várias áreas da ciência. A IB tem uma preocupação muito grande com a formação dos jovens e também com a capacitação de recursos humanos e acredita que a astronomia é um excelente veículo para você atrair o jovem para a área da ciência. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho